Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita de origem oriental que vai te ajudar a sair um pouco da rotina. Você já ouviu falar em macarrão bifum? Uma massa bem fininha feita com farinha de arroz de origem chinesa e super saudável. Nós vamos fazer um macarrão bifum com legumes. Ficou curioso para saber todos os detalhes desta receita? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudinho. Ah, lembrando que você vai precisar dos seguintes ingredientes. 200 gramas de macarrão bifum, 35 gramas de pimentão vermelho, 35 gramas de pimentão amarelo, 70 gramas de cenoura em tiras, 70 gramas de cebola em tiras, 70 gramas de repolho em tiras, 100 gramas de carne em cubos, 100 gramas de frango em cubos, 50 ml de azeite, 5 gramas de curry e sal a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje preparando o macarrão bifum. Então numa panela você vai colocar água para ferver e assim que ferver vai colocar um pouco de sal e cozinhar o macarrão por apenas 3 minutos. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.